What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more A mina aqui do baile, do baile, se prepara pra sentar Baby, don't hurt me, don't hurt me no more Don't hurt me, don't hurt me no more Não te quero ver, hoje eu vim com a outra pensando em você Não te quero ver, hoje eu vim com a outra pensando em você